À procura de um consenso para superar o impasse gerado com a crise migratória no Velho Continente, os ministros europeus da Justiça e Assuntos Internos voltam a reunir-se esta terça-feira em Bruxelas. À chegada ao encontro, o ministro da Imigração e Asilo do Luxemburgo deixou antever a possibilidade de se ultrapassarem divergências entre Estados-membros. Existe um texto em cima da mesa que deverá gerar consenso. Queremos chegar a acordo para a distribuição de 120 mil refugiados, isso é o mais importante. O ministro francês do Interior também alertou para a importância de um diálogo conjunto perante a resistência de países do leste. É preciso ser bastante claro, temos de dominar o fluxo de migrantes, não podemos acolher bem se enviarmos um sinal de que podemos acolher todas as pessoas de uma vez só. Antes de arrancar a reunião dos ministros, a chancelera alemã apelou à responsabilidade moral da Europa e insistiu que a luta contra as causas da crise exige que se coloque termo à guerra na Síria. Se os ministros chegarem a acordo sobre a recolocação de 120 mil refugiados, os chefes de Estado e Governo da União Europeia terão o caminho aberto para decidir sobre o controlo de fronteiras e o apoio a países do Médio Oriente mais pressionados pela crise.